Saudades de alguém do trevão de campo grande pra cima Abriu, volta da pã Dragunha, vai embora Vai embora Bruno Luiz, vai embora Bruno Luiz Cavalo duro, cavalo ta com ali É clássico, é monstro, é bonita Olha a puxada, olha a puxada É sensacional pra pegar Vai ver o cê da nova, aguarda que cor que é esse cavalo aí Esse é outro de meio branco Meio branco, quem que ele lembra A festa é bonita João Pedro apaixonou de novo Obrigado, Tatu, obrigado a todo o pessoal Vai abrir a porteira, Bruno Luiz de Lima Vai enxurrer, vai enxurrer A porteira vai morar no reizinho Alô, Gustavo, alô, Lucas, alô, família Olha a classe de um campeão É mensageiro, mensageiro Mensageiro É isso aí É batido, pai Comprei que meu patrão, Fernando Bertin Tivesse vendo essa montada, viu, Nandinho Que que é isso? Que que é isso? Comenta, Carmão O Brasil Rural TV, hoje eu tô de cadela mordida De cadela mordida eu fico pirando A pala pagão da Sky Ranch Alô, galera de Luiz, assistindo Acompanhando, lá em Santa Terezinha Tá o nosso amigo João Mário Alonjo É pra você, a classe de um grande campeão E a mano do mundo A classe de um grande campeão É a palavra do palito A classe é aquela espora puxada É na batida que o animal pula Pra quem não bebeu Pra quem apaixonou Pra quem vai beijar Pra ponteiro vai Bruno Luiz Cavalo 357 da tropa Sky Vlente do Brasil Olha só, olha só, olha só A mão do meu Brasil A mão do Brasil Rural TV É conchas quebrando tudo É conchas quebrando tudo Cavalo 357 Pega Anda do céu Que que é isso? É essa moda aí que tá mandando lá em Tamonte E aí o Cowboy faz uma boa apresentação 10... Ô vida, minha vida, nossa Elas dá beijinho, nós gostamos Despreza, nós sofrem igual burro de carroça Abril É disputa final, é a última e continua Olha ele Olha ele Cavalo vai querer Cavalo duro Vai Bruno, vai Bruno Avançou, avançou Sensacional Palmas a ele O show da Ana Cláudia Uma salva de palmas a ele Uma salva de palmas a Ana Cláudia Cavalo vai querer Marcar 70 Fala, Carlão Panda A madrinhagem de cabeça A madrinhagem de cabeça